Capítulo 6, Uronografia Geral, 6.12, Eterna Sucessão dos Mundos 48. Vimos que a única lei primordial e geral foi otorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Cada hora ele traz uma lei, ele fala sobre uma lei, só não profunda, conforme ele disse lá no início, que não iria aprofundar. Então agora aqui, forças diretrizes da natureza. A natureza tem uma força diretriz que nos coloca por um determinado caminho, que nos induz por um determinado caminho, que nos leva por esse caminho das mais variadas situações. 49. Com efeito, se remontarmos à origem primária das primeiras aglomerações da substância cósmica, notaremos que, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos. Em seguida, gerador dos mundos. Mais tarde, o núcleo central é atrativo das esferas que se nascem do seio. Aqui a gente vai começar a perceber que o Steve Hawking não estava tão errado quando ele fala de uma explosão cósmica. Apenas ele disse que era uma pequena esfera ultra, ultra, ultra condensada que explode. Se ele tivesse lido a Gênesis aqui, ele teria dado um passo importantíssimo para descobrir, ou até mesmo para desenvolver para nós, com aquela mente potente que ele tinha de conhecimento astronômico e físico, ideias mais precisas a respeito da formação dos mundos. Sim, teve uma explosão, mas não foi numa bolinha minúscula condensada que explodiu. Tem uma lei que rege esses fenômenos. Então, nas nebulosas, forma-se uma grande massa cósmica de matéria, cósmica primitiva. Essa matéria, o cósmico primitivo, vai passando por transformações, condensações, esquenta o extremo, cria sua enorme bola, gigantesca, incomensurável para os nossos sentidos. Começa a rolar pelo espaço e, em um dado momento, a mesma lei que a originou e subordina aquele centro, ela começa a se subdividir e formar sóis que se subdividem e criam planetas, cometas, satélites, meteoros, asteroides. E assim, o outro vai fazendo a mesma coisa e todos vão ficando subordinados uns aos outros dentro de uma cadeia harmônica de movimento seguindo uma lei cósmico-universal. Maravilhoso! Apenas ainda não entendemos muito bem essa lei cósmico-universal, mas já temos a dimensão que é algo semi-automático e extremamente poderoso controlado por Deus. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte. Não menos exato é dizer-se que, para a substância, é toda necessidade de sofrer transformações inerentes à sua constituição. Aí, ele mostra para nós que todos os mundos também um dia morrem. Sistema solar, um dia o Sol vai apagar. Aí tem algumas teorias que dizem que assim que o Sol apagar, Júpiter já assume seu lugar. Porque ele vai crescendo, vai adquirindo dimensões de um Sol num novo centro galáctico. E esse Sol, então, vai ser apagado, pode se excluir, criar novos outros planetas que girarão em torno de Júpiter. Poderá, então, estamos só filosofando, tá, gente? Poderá apenas se apagar e rolar pelo espaço infinito até que a sua matéria seja absorvida pela sua matéria cósmica universal para criar todo o processo de transformação, para criar uma nova vida. Não sabemos. Apenas uma ideia. 50. Temos aqui um mundo que desde o primitivo berço percorreu toda a extensão dos anos, que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência. Seus elementos perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças otorgadas a esse mundo, já não mais podem produzir-se. Porque a alavanca da atividade dela já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. O que ele está nos dizendo aqui? Que o mundo, seja um planeta, um sistema solar, ou até mesmo uma grande galáxia? Por que não? Ela vai cumprindo sua função. Vai rolando pelo espaço, com seus movimentos rítmicos, sempre obedecendo a lei universal. Mas, em um dado momento, seus elementos se desgastam. Não geram mais a energia necessária, a vitalidade necessária para manter suas atividades. Então, eles vão colapsar. Vão, entre aspas, morrerem, se aglomerarem, se dispersarem, cada um com as suas características, para se transformarem novamente em novos mundos. O que será de nós? Bom, lembre-se que, primeiro, isso vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos com relação ao nosso sistema solar. Pelo menos o que prevê os astrônomos. Dois, a partir do momento que nós entendemos que somos espíritos imortais, quando o sistema colapsa, nós vamos cumprir outras funções, ou vamos seguir nosso processo evolutivo, em local onde for compatível com a nossa necessidade espiritual. E Jesus deixou claro, existem muitas moradas na casa do Pai. Ele ia nos preparar um lugar para nos receber com a nossa rebeldia, até que pudéssemos nos libertar dos nossos processos intrincados da consciência ocupada e alçar voos de libertação e crescimento para o amanhã de luz. Ora, dá-se-á que esta Terra atinja e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil no turbilhão dos céus? Dá-se-á permaneça inscrita no livro da vida universal quando já se tornou letra morta e vazia de sentido? Não. A Terra não vai ficar gravitando após a sua morte. Tem até um livro que se chama Morte do Planeta, do Rochester, que ele vai mostrando que um dia a energia vital da Terra se esvai. Isso pode ser acelerado pelas nossas ações nefastas da falta de amor uns para com os outros. É um livro muito interessante, muito diferente, mas muito interessante para a gente pensar. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe afirmaram os primeiros passos da existência e que o conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos. A fim de restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições de estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a terra que consideramos, nem para as suas irmãs. Então, a terra em um dado momento vai colapsar, vai extinguir sua energia vital. Assim como nossos corpos um dia vão também colapsar, extinguir a energia vital, vai ser retornado para a terra. A terra será retornada para o seio da massa cósmica, do éter cósmico, onde ali terá seu material reprocessado pelas leis universais para entrarem no processo de regeneração e criação de outros sóis, de outros mundos. Tudo se transforma, nada se perde. E os espíritos que habitam a terra passarão cada um para o planeta mais compatível com a sua necessidade. Noutras regiões, ela relovará outras criações de natureza diferente e, lá onde os sistemas de mundos se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Onde aquela matéria cósmica se decompôs, virou pó. Entrou naquela condição de fluidos, de poeira cósmica para formar novos mundos, surge ali, já uma matéria mais trabalhada, assim como nós, como espíritos, temos, vida após vida, mais brilho, mais maturidade, mais condições de realizar algo mais útil para a humanidade. Essa matéria cósmica que se decompõe, também ela vai com as qualidades do trabalho que ela já elaborou para criar um mundo mais brilhante, mais perfumado, com condições de vida mais felizes. É o processo de evolução também na esfera das galáxias. 51. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. tudo se transforma e transforma segundo as leis que regem o universo com tamanha sabedoria que, e esse processo é ao longo de milhares e milhares e milhares de séculos. E, portanto, quando uma está morrendo, outra já está nascendo para substituir aquela no eterno ciclo do processo de evolução e de aperfeiçoamento. Procuramos, pois, entender as dimensões que todos nós devemos dar ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, abstrair a mente o tanto quanto possível, para entendermos que tudo na natureza é criação divina e obedece uma lei extremamente justa e misericordiosa, que nos leva a dimensionar a perfeição divina de uma forma muito pálida, muito pequenina, porque sempre vamos medir a perfeição segundo a nossa medida de perfeição. E Deus é muito mais do que as nossas medidas. Onde os vossos olhos admiram o esplêndio das estrelas na abóbora da noite? Onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes? De há muito, o dedo da morte extinguiu esses esplendores. De há muito, o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. Então, muitas das estrelas que nós vemos brilhar no céu não existem mais. Apenas a distância mantém a gente tendo a visão que ela exista, conforme ele vai explicar aqui, vamos lá. A distância imensa que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje percebemos os raios que eles nos enviaram. longo tempo antes da criação da Terra, e com que ainda nos admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. É importante nós entendermos que a luz viaja a trezentos e poucos mil quilômetros por segundo. Só que a distância é tão, tão, tão grande, tão, tão distante, né, como o desenho, que ela leva milhares de anos para chegar até nós. E algumas estrelas já morreram antes da criação da Terra. Mas elas estão tão distantes que nós continuamos vendo. No dia que elas se apagarem, talvez também a Terra já tenha se apagado. Olha que maravilha! Que são os seis mil anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares? Segundos em vossos séculos. Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo? A sombra é que pisada pelo Sol. A nossa sociedade, conforme nós a entendemos hoje, nós alcançamos estudar a história em mais ou menos seis mil a dez mil anos. Além disso, não temos documentos, só temos suposições. E dados que às vezes encontramos em ruínas, em escavações, em fósseis. Fora isso, não temos dados. Então, supõe-se que a civilização chinesa tenha uma organização de dez mil anos. E aí, assim como a indiana, já o mundo nosso, o mundo ocidental, mais ou menos uns seis mil anos. Mas há quantos mil anos construiu-se pirâmides do Egito? Todas as conjecreturas serão quiméricas? Só não venham me dizer que transportaram as pedras. Eles sabiam fazer uma massa de concreto e fizeram as pedras ali com areia e carbonato de calço. 49, nota de Allan Kardec. Há aqui um efeito do tempo que a luz gasta para atravessar o espaço. Sendo de 70 mil léguas por segundo a velocidade, ela nos chega do Sol em 8 minutos e 13 segundos. Daí, resulta que, se um fenômeno se passa na superfície do Sol, não o percebemos, senão 8 minutos mais tarde. E, pela mesma razão, ainda o veremos 8 minutos depois da sua sensação. É importante que a gente entenda que esse é o deslocamento do tempo. Muitas das vezes, a gente vê uma matéria na televisão, a boca da pessoa está mexendo, mas o som ainda não chegou. Porque a imagem, a velocidade da luz, e o som, a velocidade do som é bem menor do que a velocidade da luz. Então, em alguns televisores antigos, dependendo de onde está sendo filmado, depende de como está sendo transmitido, dá essa diferença. Só para a gente ter uma ideia do que o Kardec está colocando para a gente. Sem virtude do seu afastamento, a luz de uma estrela consome mil anos para nos chegar, só mil anos depois da sua formação, veremos essa estrela. Assim também da sua decomposição. Ela morreu, apagou-se, e só mil anos depois não vão saber que ela apagou. Veja-se para a explicação e descrição completa desse fenômeno da Revista Espírita, de março e maio de 1867, resenha de Lumen, por Camille Famarion. Aqui, nós colocamos o valor da légua, os valores atuais, de 4,428 quilômetros, mas aqui na Gênesis, ela é considerada de 6 mil metros, ou 6 quilômetros. 52. Logo reconheçamos, aqui como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. Então, nós somos um grãozinho de areia num deserto vastíssimo, tanto a Terra quanto o ser humano. E nossa concepção, pelo nosso pensamento, muitas das vezes não conseguimos dimensionar toda a grandeza de Deus, toda a grandeza do universo. E, quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer com sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, quando durante séculos incontáveis houvermos habitados esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a eternidade imóvel. Então, nós temos que começar a entender tudo do ponto de vista da eternidade, da imortalidade, da transcendentalidade, tudo transcende. E, no dia que nós estivermos perfeitos, nós entraremos nessa eternidade imóvel, porque eternidade é eternidade. Complicado, mas um dia a gente vai entender. Por isso que nós vamos passando dentro dessas hierarquias cósmicas, procurando evoluir aqui na Terra para nos melhorar, para irmos para um planeta melhor, aprendermos mais, nos melhorar, voltar aqui e cumprir uma missão, ajudando os nossos irmãos que ficaram e vamos crescendo de novo. Outros virão nos ajudar e vamos crescendo juntos até que a gente atinja a perfeição, o equilíbrio de um Espírito puro que sabe viver a eternidade. E aí E aí E aí